Em uma pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas nesta segunda-feira, o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, apareceu na liderança, deixando para trás Fernando Haddad, seu principal oponente na disputa pelo governo de São Paulo. O levantamento foi feito entre os dias 24 e 29 de abril e mostra Tarcísio com 6,8% das intenções de voto contra 4,1% do ex-prefeito. O ex-governador Márcio França vem em terceiro com 2,3%. O ex-governador João Dória é citado por 0,5% dos entrevistados, embora ele seja pré-candidato à presidência. A pesquisa realizada foi espontânea, ou seja, os nomes dos candidatos são citados pelos entrevistados e não apresentados previamente. O Paraná Pesquisas também divulgou um levantamento em que José Luiz da Atena aparece em primeiro nas intenções de voto para o Senado em São Paulo. O apresentador e agora pré-candidato tem a preferência de 29% dos entrevistados. O ex-juiz Sérgio Moro, com sua vida política ainda indefinida, aparece em segundo com 21,8%. A deputada estadual Janaína Pascoal está com a terceira posição, com 8,5%. Nisi Yamaguchi aparece com 2,7%. Ricardo Melão, com 0,4%. A pesquisa foi realizada entre os dias 24 e 29 de abril, de forma presencial, com 1.820 eleitores em 78 municípios de São Paulo. O casamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a socióloga Rosângela da Silva está marcado para o próximo dia 18 de maio. O evento, no entanto, está sendo preparado com áreas de mistério. Isso porque o petista tem receio de que ocorram protestos. O local da cerimônia é um mistério até mesmo para os convidados, que saberão apenas no dia. Os convites já foram enviados, mas apenas com a informação sobre a data. Tudo o que se sabe até o momento é que a união será civil e religiosa em São Paulo, mas não ocorrerá em uma igreja. Serão cerca de 100 convidados. De acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o petista disse em um evento no Instituto Lula que ele é um construtor de famílias. O palestrante e coach Pablo Marçal se lançou como pré-candidato à presidência da República pelo partido PROS durante evento com nomes da música gospel na Arena Barueri neste domingo. Na ocasião, ele prometeu destravar a nação e lançar um novo sistema político denominado governalismo. Entre os artistas que se apresentaram no evento estava David Killam, Marcelo Marques, Thiago Reis e o grupo gospel Casa Worship. Marçal demonstrou estar convencido de que vencerá o pleito e garantiu que sua eventual gestão levará o Brasil a ser a principal economia do mundo em 2032. Ele afirmou que criará 10 milhões de empresas em um possível governo.